Opinião no ar de volta para conversar com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu peço só licença ao ministro rapidamente para contar uma história para vocês, algo que aconteceu comigo, minha mãe nem sabe, vai saber agora, está tudo bem, está tudo tranquilo. Neste sábado, saí para almoçar com minha mulher, voltei, três horas depois, volta de quatro da tarde, entramos no apartamento pela porta social e ouvimos barulho na porta de serviço e havia um casal, um casal de adolescentes no meu apartamento, uma menina de 14 anos de idade e um menino de 18 anos de idade. Já tinham revirado o apartamento inteiro, já tinham separado alguns pertences meus e da minha mulher para levar. Eu, ainda bem, sou lutador, consegui imobilizar o menino, consegui controlar a situação, fiquei no mata-leão com o menino por quase meia hora até a chegada da polícia militar, depois a polícia civil chegou, uma situação muito complicada, muito difícil, está sendo investigado pelo 23º distrito, o boletim de ocorrência foi feito na central de flagrantes, uma situação muito delicada e eu estou dando esse depoimento aqui porque, apesar da prisão em flagrante do menino de 18 anos, que já tinha passagem pela polícia, a menina tinha saído da fundação Casa, quer dizer, menor, infratora, em dezembro deste ano, os dois pelo mesmo tipo de crime, invasão de domicílio, furto qualificado e no sábado mesmo, isso foi por volta de 4 da tarde, fomos à delegacia às 6 da tarde, três horas depois a menina foi liberada e ontem eu recebi a notícia de que o rapaz de 18 anos, já com passagens pela polícia, também foi solto. Às 6 da tarde chegou à central de flagrantes o alvará de soltura desse rapaz. Então, uma situação revoltante, muito, muito, muito difícil lidar com isso, então eu estou fazendo esse desabafo aqui para dizer a você que eu pretendo me movimentar da maneira que eu posso, então hoje eu estarei no Alerta Nacional com o Siqueira Júnior para falar desse tipo de crime, da nossa legislação, que é sempre pró-bandido, é sempre pró-réu, as pessoas ficam com essa sensação revoltante de impunidade, a gente fala sempre disso, isso aqui, a violência não é o problema, o problema é a criminalidade e a impunidade, a impunidade é algo imperdoável, a gente não vai ter saída se continuar dessa maneira, então, só para chamar você no Alerta Nacional a partir das 6 da tarde, eu estarei com o Siqueira Júnior, com o Ed Polo falando desse caso, e a gente espera que a polícia, aliás, agradeço muitíssimo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ao pessoal da perícia, eu fui prontamente atendido com toda educação, com toda eficiência, mas infelizmente a nossa legislação, o nosso poder judiciário está nos deixando reféns dessa situação toda de impunidade e dá uma sensação muito ruim de revolta. Só para dizer isso, rapidamente, nosso assunto hoje é meio ambiente, então, mais no fim da tarde, no Alerta Nacional, eu vou estar lá com o Siqueira Júnior para falar um pouquinho mais sobre isso. Mãe, está tudo bem, está? Tudo resolvido, só que eles estão na rua, os dois meninos, isso deixa a gente muito chateado.